E aí beleza, eu sou o Danete Vander e esse é o vlog do Vander Eu sou muito mentiroso que o PSP tá desligado Mano, mano, hoje, o vídeo de hoje vai falar de uma coisa, duas coisas, muito fera Tá aqui do lado, eu tava olhando, ó, aqui ó Sabe o que é isso? Isso aqui é uma caixa de brinquedo, cara Uma caixa Muito fera, muito grande também Bom, primeiro de tudo eu vou falar sobre action figure, figuras de ação Ou popularmente boneco Boneco, boneco, não é que, figura de ação é diferente, boneco? Não é É boneco, é a mesma coisa, aí você fala boneca e o bagulho fica tenso Olha só Aqui ó, não, esse aqui eu vou deixar por último, ó Aqui Vou começar, ó Esse aqui ó, é o Ultraman antigo, mano Da série Ultra Act do Ultraman Você que não conhece o Ultraman Põe aí no Google Imagens Ultraman Mano, você vai ver que É o bagulho é louco E esse Ultraman antigo, ele vem com vários efeitos especiais e tals Ele é muito fera Ele tem 27 pontos de articulação Sabe o que é 27 pontos de articulação? É mais que 26 Ó Lembra que eu falei do Ebay no outro vídeo? Isso aqui ó Isso aqui é uma embalagem que veio da China Que veio do Correio, ó Cadê? Aqui ó, tá tudo em mandarim Que é a língua da China E chegou o meu, meu super-herói favorito, cara Olha isso Fista prateada, cara Fista prateada é status Você tá entendendo? Vai tirar, mano Fista prateada é o cara Esse boneco aqui, ó Comprei no Ebay Foi Foi uns 20 reais, acho O Ebay, cara Você tem que ir pro Ebay Go to Ebay E... Ebay, fera Ó Eu tenho 4 super-heróis favoritos Um é o surfista prateado Que é esse aqui O outro É o Homem-Aranha Com a roupa negra Vem com uma asinha Mas eu... Não, é... Não Isso aqui é... Que nem você compra um brinquedo Do Homem de Ferro hoje Na loja de brinquedo E ele vem com um bagulho Pra atirar no braço Que é um míssil É claro que aquilo Totalmente desproporcional Só serve pra atirar E perder o míssil Aí tá o Homem-Aranha aqui Os dois heróis que eu mais gosto Da Marvel E os outros dois são da DC Um deles É o Flash Da coleção DC 75 anos Foi 30 reais no Ebay E o outro É o Asa Noturna Da coleção DC Crises Mano Asa Noturna é fera, cara Paga um pau pra ele Que ele É o maior acrobata do mundo, cara Sabe o Flash? O Flash morreu Sério, ele morreu Ele correu assim tão rápido Que correu tão rápido Que ele sumiu Pensa bem como o cara Ele é de Flash Literalmente E aqui tá um Flash Lanterna azul Pra você que não manja Disparar na Oi Ele é um Flash Lanterna azul Da coleção do Da DC Do Universe Do 16 centímetros Do 16 centímetros Paga um pau também E aqui da Marvel Tem um Senhor Fantástico Maroto Mitch Richards Que ele troca a mão Por Serrinha E troca a mão Por Soquinho No fundo do Quartete Fantástico Vai tirando Aqui, mano Nossa, essa coleção Foi uma das coleções Mais férias que teve No Brasil Do Camerider Camerider Cavaleiro Dragão Passar na Na nossa querida E falecida TV Globinho Um minuto de silêncio Eu falei um minuto de silêncio Era pra você ter pausado o vídeo Que eu não vou esperar um minuto não, cara Você tá Tá doido Mano, essa coleção é muito fera Olha aqui, ó Tá vendo aqui, ó É dessa caixa aqui, ó Eu tenho todos Porque eu sou O manjador dos colecionadores do universo E Esse morcego aqui Eu comprei pelo eBay Nos Estados Unidos Que não tem no Brasil A coleção inteira E é muito fera Que eles tem uns buracos assim Pra ligar e tal A cauda do morcego Viu uma espada Nossa, mano Muito fera Ó Camerider Cavaleiro Dragão Vixe, tá ventando, hein, mano Vai chover Puta merda Nossa, mano O seu tá tipo Tá muito cinza Nossa, cara Você é louco, mano Tá cinza Preto Caraca, maluco Não, sério Tá muito preto Tá cinza Tá Tá maroto Tá matutino Só que não Olha só Não, cara Tá muito cinza, né Eu vou ali mostrar Eu vou mostrar aqui Olha isso, cara Tá cinza Tá preto Pra lá tá branco Olha isso Que bonito Tá cagado aqui Olha isso, cara Tá cagado Aqui tá bonito Tá maroto Aqui Tá legal Que isso, cara Que que é isso É um trovão aqui, maluco Cê é louco, mano Não pode isso não O mundo tá acabando, cara Cê, você ficou Tomou sorvete Tomou sorvete na praia E jogou o papel no mar Olha o que cê fez Cê é louco Tá ventando muito, cara Eu vou morrer aqui, cara Cê é doido Aqui tem Voltando aqui, né Ah Dos bonecos J.I. Joe Comandos em ação Mito Dos bonecos, cara Aqui tem um Como é que é o nome desse cara mesmo? Um Viper É o O Viper do J.I. Joe Dos cobras E aqui é o cara mais fera Cê tá ligado a Deadpool Deadpool, Deadpool Não, não Esse aqui é Snake Eyes, cara Snake Eyes é status Esse aqui Não Não vou falar nada, não Esse cara é fera, mano Isso aqui É mais fera, gente Sabe o que é isso aqui? Não é drogas Não é droga Não é Isso aqui é Arminhas E baguliras E bugiganga Então arma de papel Aqui que eu fiz Também Que eu sou muito Óbvio Não, mentira É, na verdade sim E tá aí, ó J.I. Joe Comandos em ação Mito Dos bonecos Mano, não podia faltar aqui Star Wars, cara Olha isso aqui Os clones Stormtrooper Nossa, vai tirando aqui Foi 40 reais As coisas mais fera Que tem Nesses bagulhos de bonecos É aquela coleção Que Cada bagulho Vem uma parte Aí cê compra todos E monta um cara Cê é louco, mano Que susto Tava entrando Caiu um bagulho ali Nossa, mano O céu tá muito simples É, cara Vou morrer aqui E aí Eu montei esse bonequinho aqui As duas partes de baixo É de De outro E o tronco E os braços É de outro boneco Só falta uma cabeça Mas eu achei Na rehab Tava vendendo os cargos Mano O melhor É que tinha o filho De todos Os tempos O rei Da Garotada Como é que existiu, cara Esse cara aqui Ele tem meu respeito E tem que ter o seu também Porque Esse cara é fera Ele morreu já Porque esse Max Steel Se você quiser ver O meu vídeo de Max Steel Veja aí também Que cê vai saber Vai manjar Dos Paranauê E mano Esse cara é fera Ele merece Uma salva de Parabéns Max Steel Cê é fera Cumprimenta eu aqui Max Steel Max Steel É pardo A outra coisa Que eu vou falar Aqui hoje Tem a ver com boneco Que é Caixa de boneco Cara Você Você tem que guardar As caixas Dos brinquedos Sabe esse Max Steel Olha aqui Eu peguei um monte De caixa Isso aqui é a caixa Do Cycle Que é o inimigo Do Max Steel E mano Isso aqui Deve ser de 99 Cara Muito fera Olha aqui Esse aqui É o Max Steel Que eu tinha falado No outro vídeo Esse cara é fera O Max Steel Do ataque da Pantera Isso aqui É status Cara Isso aqui Brilha muito No Orkut Mano Orkut É fera Só que não Olha aqui Cara Isso aqui É a coleção Do Camerade É a motinha Cara Quando você pega Assim pra olhar Você fala Nossa Olha como que era O brinquedo Daquela época Era muito fera Realmente Era muito fera Olha aqui Sabe o que é Isso aqui Daqui é caixa De carro Da Outwills Geralmente Você joga fora Não 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 joga fora Isso aqui É status Você tem que guardar Olha aqui Caixa do meu PSP Do Play 2 Tá lá Tá lá fora Entendeu Olha aqui Como que era Veio uma esponja Não sei pra que Mas veio PSP Cara Aqui Big Little Planet Grand Turismo 5 É isso aí É isso aí Isso aqui É status Olha isso aqui Também Eu falo que eu compro as coisas no IB E eu coleciono Os envelopes dos países Olha isso aqui Isso aqui é do Japão Veio um Ultraman Veio um Ultraman aqui Essa caixa aqui também é do Japão Que veio Ultraman antiga Aqui ó Olha isso aqui Dá onde é esse selo Malásia Você tem um selo da Malásia? Não tem Eu tenho Selo da Malásia Dá onde é isso aqui? Ah sei lá Tem um pacote aqui Do Iraque Sério? É do Iraque? Cadê? Ah não Esse aqui é de Rokon Cadê o que é do Iraque? Aqui ó Da onde que é? É do Iraque Cadê? Eu acho que é esse aqui que é do Iraque Não Esse aqui é do Japão Mano Eu comprei um cartucho do Do Pokémon Gold Que veio do Iraque Mas não tá aqui a embalagem E aqui tem uma caixa do Baixo pro bolho aqui Que é muito fera Ô véi Sai daqui tio Deixa de ser tio Phil E aqui tem uma caixa verde Hong Kong É isso aí mano Abra suas alas e solte suas peças Ó aqui ó A coleção do DC Crisis Tem o Coringa E aqui ó A coleção toda Os Coringa tá fechado Essa caixa aqui ó Foi do Natal De dois mil e Não sei Mas olha aqui ó A caixa do Homem-Aranha Com a notinha aqui da Da PB Feeds Olha aqui ó Outro Homem-Aranha Homem-Aranha Aqui ó Do Lanterna Verde Tem aqui do Homem-de-Ferro 2 Best filme do Do tempo Tem Bakugan aqui cara Sabe o que é Bakugan era febre Na quinta série Na minha quinta série Que eu não sei Que onde você tá Mas Bakugan Ela está aqui Não é mais Bakugan morreu Agora Os cara Gormit cara Gormit era Era febre Todo mundo que Que ótico Passava na Rede TV Rede TV com aquela Aquela mulher Ela tinha um colar Do Dolly Tá ligado Ela tinha um colar Do Dolly Escrito Dolly Aquilo era Era E aqui ó Aqui tem a sacola Dos Homem-de-Ferro Homem-de-Ferro 2 O filme Ah Tá com nozinho Que eu não vou tirar Caixa de Lego Aqui mano Aqui ó Lego é Status também Caixa de brinquedo Cara Você tem que guardar Caixa de brinquedo Nossa Vocês tem que ver A zona que tá Isso aqui mano Não dá nem Pra pisar no chão Bom Vamos ver aqui O O que é que Nossa Não sei o que Tá muito ciência Cara Não dá Aqui ó Do Wander Eu tinha episódio Né Moleque feio Mas a camisa É bonita Do Goku Ô Paulo Dias A música é Dead or Alive E o Spimmy Run Tá certo Paulo Dias Ganhou uma bala Quando eu te encontrar Eu te dou Você assiste Assistiu Alguma série Assistiu Da primeira Até a oitava Pra ser nosso Quinta-feira que vem Tô na pra ser nosso E já que você é poligota Manda um abraço Espanhol Paulo Dias Ô É grande Abraço For Eu Que é pessoa É muito Muito Boa De coração É Bueno De Meu Ó O 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 nos blogs, eles me mostraram isso aí também. Tá certo. Põe na tela. Então é isso. Essa semana o canal deu uma desandada, porque eu fui viajar pro centro da Terra. E eu fiz dois vídeos que eu vou inclusive postar eles aí no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo maroto. Não está muita bagunça aqui. O céu está preto. O mundo vai acabar. Então, muito obrigado. E eu vou pegar o meu teclado, porque esse programa é um programa musical. Então espera aí. Eu quero ver quem sabe que música é essa aqui. Se você souber que música é essa, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. esse é menorzinho que a malta, então às vezes esbarro o dedo aqui, viu? Não é que eu sou ruim, mas eu sou ruim mesmo. Então é isso. Muito obrigado. Ah, peraí, deixa eu mostrar uma coisa legal aqui. Não, não é isso aqui. Espera aí, é muito feira. Então, é isso aí. Muito obrigado. Falou, até mais. Falou, até mais. Nossa. Obrigado e falou, até mais.